Música Skins e capas para o seu Xbox é na Pop Art Skins, link aqui embaixo na descrição. Tá afim de comprar o seu Xbox Series S, consoles retro ou até celulares? Chega junto na Wolf Games e utilize o cupom de desconto mais Xbox que ele te dá mais 20 pila de desconto. Acesse já wolfgamesloja.com.br Fala mitológicos de O Player na área com mais um Daily Xbox aqui no seu Mais Xbox, o seu canal do Ragasbox. E se segura que pra cesta de vez o Daily de hoje tá sensacional. Vamos falar aqui de dragões, Master Chief e muito mais pra você. Bora lá! E bora começar o seu Daily Xbox falando aqui de Halo. Em primeiro lugar, eles revelaram que nós teremos logo logo uma gameplay do jogo. Possivelmente vai ser lá no evento da Microsoft da E3, ok? E outra coisa é, Halo Master Chief Collection no PC tá um baita de um sucesso. Além dos jogos da Microsoft estarem nas primeiras posições lá na Steam, Halo Master Chief Collection atingiu mais de 10 milhões de jogadores no PC. Isso no PC. Se liga só o tamanho da comunidade de Halo. Pra quem acha que Halo é apenas uma latinha de ervilha, tá aí. 10 milhões de jogadores só no PC. E vamos falar agora de Elden Ring porque o jogo tá pegando fogo lá no mundo da Microsoft, em mitológico, porque tem muita gente achando que vai ser um exclusivo. Eu acho muito improvável que seja exclusivo. Acho que isso não tem nada a ver, ok? E tem muita gente falando ali que ele vai pro Game Pass. Também acho pouco provável, ok? Mas de Game Pass tudo é possível, né, mitológico? Enfim, vamos falar aqui de Elden Ring porque a Microsoft está com os direitos de publicidade do jogo. Por isso que apareceu ali Xbox, tal, tal, tal. O jogo vai ser multiplataforma. De fato, ok? Pode ser ali uma exclusividade temporária? Não sabemos também. Eu não vou garantir nada pra você. Porque até onde eu sei é o direito comercial de Elden Ring, assim como foi ali o direito de Cyberpunk. Foi lá, Keanu Reeves, na conferência da Microsoft. Nas conferências da Microsoft também foram mostrados gameplays de Cyberpunk, edições ali de Xbox especiais de Cyberpunk. Provavelmente deve seguir o mesmo caminho Elden Ring. E sim, poderemos ter uma gameplay apresentada na conferência da Microsoft. É claro que isso aumenta mais ainda a moral da conferência da Microsoft no período de E3. Provavelmente teremos uma gameplay reveladora de Elden Ring lá na conferência da Microsoft. E vamos falar agora de Stalker 2. A GSC Game World, o estúdio responsável por Stalker 2, foi lá e deu uma entrevista, né, pra um pessoal. E teve um pessoalzinho ali que perguntou se teria uma versão de Playstation 5 do jogo. E eles responderam o seguinte, que não tem planos em lançar Stalker 2 para o Playstation 5. Que eles não têm essa visão agora, ok? Eles não estão com esse plano aí de lançar Stalker 2 para o Playstation 5. Que eles estão agora focados na versão de Xbox Series. E eles têm planos somente para o Xbox Series. Portanto, eu creio ali que Stalker 2 não sai tão cedo do Xbox Series, né. Vai ser um exclusivo ali Xbox, um exclusivo de peso. E chega Day One no Game Pass. E bora falar da Game for Fun, loja parceiraça do canal. Tá rolando o Game Week, jogos com até 80% de desconto. Chega junto, link tá aqui embaixo na descrição. Bora aproveitar, tem muito jogo barato. Jogos Triple A's, aquele jogo que você tanto quer, com preço bem bacana. Utilize o cupom mais Xbox e você tem mais 5% de desconto. E pra finalizar o nosso dele, Xbox tem aquela bomba gostosinha pra você. Porque dessa vez, Jess Corden, o cara que está segurando os segredos e não quis me falar quais são esses jogos. Foi lá nas redes sociais e revelou algo sobre aquele jogo do dragãozinho, né. Que tem um dragãozinho naquela lista que ele passou dos jogos que estão sendo desenvolvidos para o Xbox de estúdios thirdes, ok? Mitológico, enfim. Ele falou que esse jogo do dragãozinho possivelmente é um projeto entre IO Interactive, o mesmo estúdio de Hitman, e também do 007, né. Do projeto 007 que parece estar sondando ser um exclusivo Microsoft. Eles falaram que eles estão com um projeto de um jogo de dragões com a Microsoft. É isso aí mesmo. E por enquanto o projeto se chama Project Dragon. É, mitológico, o jogo será esse, hein. Jogo de dragões parece ser uma IP nova. Aí tem muita gente que ficou falando, de novo, ah, Scale of Bound. A galera não cansa de remoer Scale of Bound. Enfim, vamos aguardar o que vai ser aí esse projeto da IO Interactive junto com a Microsoft. Mas, vem um grande jogo por aí, mitológico. Eu vou ficando por aqui com mais um Daily Xbox. Fiquem em paz, feliz ano dezembro e valeu! Fiquem em paz. Fiquem em paz, feliz ano dezembro e valeu! 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 Obrigado.